Olá, meus amigos bartenders, está começando mais um podcast da Bartender Store, hoje com uma presença super importante que vai passar muito conhecimento para você. Você que gosta de novas técnicas de coquetelaria, eu trouxe um convidado super especial que vai ensinar para você dicas e os segredos dessa nova técnica que vários bares, que na verdade não é tão nova, mas que vários bares estão utilizando hoje em dia e colocando no cardápio e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E para falar sobre essa técnica que é nova, mas na verdade é muito antiga, eu trouxe um especialista aqui, Bruno Paschini. Tudo bem, pessoal? Como é que está? Bom? Muito bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado a você por ter me chamado. Meu primeiro podcast. Opa! Muito contente pelo convite, obrigado mesmo. Fiquei feliz de você ter vindo, a gente estava há bastante tempo até tentando coordenar isso aí e as agendas não estavam se formando, mas que bom que deu certo. Boa. E é uma técnica antiga, uma técnica nova. Na verdade a gente vai falar hoje sobre o que, Bruno? Sobre a defumação, né? Opa! Eu gostei da tua introdução porque você falou que embora seja nova, é uma coisa muito antiga. Antiga do ponto de vista antropológico até, né? Sim. É o fogo, né? É o fogo, exatamente. A defumação está aliada ao domínio do fogo. E a gente está acostumado com esse paladar defumado desde sempre. Então ele faz parte do nosso imaginário. Até... Está muito atrelado à carne. Quando a gente pensa em defumação e não está olhando para o fundo de um bar, a gente pensa em carne defumada. E vai muito além disso. Todo alimento pode ser. Eu já vi sobremesas defumadas, muito legais. E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre isso em uma aplicação de bar, coquetelaria e por aí. Que legal. Para quem não conhece ou não sabe ainda, a nossa relação começou na parte comercial, né, Bruno? A gente até demorou para se conhecer pessoalmente. Quase um ano, né? Levou quase um ano que a Bartender Store já tem um produto que o Bruno lançou e criou, né? Inclusive ele vai falar sobre esse produto hoje aqui. E trouxe aqui, né? Trouxe, trouxe. Um defumador. E eu acho que muitos bartenders já usam esse defumador, né? Para fazer as suas defumações. Está aí o criador, né? Dessa linda peça. E a gente comercializava já aqui há um tempo. Até o ponto que eu não conhecia ainda o Bruno. E comecei a ouvir falar do Bruno pelo mundo da coquetelaria mesmo. Inclusive ele foi palestrar em eventos já, né, Bruno? Sim, no BCB. Do BCB agora de 2023, exatamente. Sobre defumação. E aí, olha que legal. E aí a gente resolveu trazer essa informação aqui também para o podcast. Legal. O Bruno fez um treinamento muito bacana com os colaboradores da Bartender Store, né? Para a gente poder aprender mais sobre esse produto e sobre a técnica de defumação. Para poder passar o conhecimento para a galera. Então eu consegui trazer o Bruno aqui para também passar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. E me conta um pouquinho, antes da gente falar de defumação, sobre você. Conta para a galera como que é. Onde que você começou no mundo da coquetelaria. Isso é muito curioso. Porque eu não sou bartender. Tem muita gente que, por conta da pretensão do nome do meu canal, né? Manual de Coquetelaria. Fala assim, pô, quem é um cara que não é bartender? Para pretenciosamente querer colocar o nome de um Instagram de manual. Mas é porque é como eu me... Como eu me iniciei no mundo da coquetelaria. Voltando um pouquinho. Eu namorei um tempo com uma moça que o padrasto era suíço. Tá. E alucinado por caipirinha. Morava aqui no Brasil há muito tempo e tal. E a gente alugou juntos. Eu, ela, a mãe dela e esse padrasto. A gente alugou juntos o apartamento no Guarujá para ficar lá no final de semana. E ele alucinado por caipirinha e tal. Então ele tomava caipirinha nos bares ali na beira da praia e tal. E algumas que eu fazia em casa. Ah, você já quis ganhar o seu grão ali. Já quis ganhar um velho nessa. Aí ele falava assim... Toda vez que ele estava na praia, ele tomava uma caipirinha e ele... Não, eu gosto mais da sua. Eu falei, ô, legal, bacana e tal. E eu sempre fazia caipirinha para o meu pai. Só que o meu pai não tem tanta referência de tomar caipirinha fora assim. Tomava só as minhas. Então, o paladar do meu pai, eu sabia granar. Aí ele tomava num outro canto. Pô, gosto mais da sua. Aí ele parou de tomar lá no canto, no bar. E falou assim, a gente te levava para a praia, né? Aí ele falou que eu tinha uma mão boa para o coquetel. Falei, pô, legal. Acreditei. Mas nunca saí dali, assim. Nunca foi a minha pretensão fazer drinks diferenciados e tal. Aí ele me veio com um livro. Eu não vou lembrar o nome do livro. Mas era um livro de coquetelaria, com receitas apenas. Não tinha nada de muita técnica. E aí, olhando as receitas e vendo os ingredientes que aquelas receitas pediam, eu não conhecia a maioria deles. Sei lá, licor beneditine, chartreuse e tal. Eu falei, cara, vou e atrás. Aí um livro te leva para outro. Aí tá legal. Aí dá uma olhadinha para o ingrediente, entender o ingrediente e tal. Aí você vai para a prateleira da loja para achar o ingrediente e fazer o drink que você perdeu no livro. Aí uma coisa vai levando a outra. Eu não sei ter rótulo. Uma pegada bem autodidata ali mesmo. Foi assim, livro. Eu não fiz um curso. Eu fiz um curso muito depois na European Bartender School, na EBS. Mas até lá eu estava muito ligado a livro, literatura. E aí você vai para a prateleira de loja de bebidas. Pô, aquela... Começa a ler rótulo de garrafo. Começa a ler rótulo e tal. E aí eu comecei a ir atrás de comprar os trecos. Aí eu comecei a fazer em casa, montei um barzinho bacana em casa. E aí a objetiva... Aí depois a literatura passou a ser uma literatura mais técnica e tal. Tem alguns livros muito bons que eu coleciono de coquetelaria. E o negócio foi tomando uma proporção maior, mas ainda sempre no campo do hobby. Entusiasta, né? Sempre no campo do entusiasmo, assim. E aí certa vez eu estava numa loja de bebidas lá perto de casa. Eu moro em Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. Lá na Zona Norte de São Paulo, né? E estava numa loja e tal. Aí eu estava conversando com a moça, que é a dona da loja. Eu estava procurando Jerez, se não me engano. Aí eu... Pô, você tem Jerez? Aí a moça fez um... Jerez? Aí eu... Ah, é um vinho fortificado espanhol, assim, assim, assim. Tem uma característica, assim, assim, ela estava... Aí ela... Pô, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu só tenho um... Você já estava explicando para a moça da loja, né? Exatamente. Aí você tem um isque turfado. Eu estava procurando um isque turfado para fazer penicillin, né? Turfado? Sabe? Dá para você dar um treinamento aqui para a gente? Aí ela falou assim... Você é bartender, coisa assim? Eu falei, não. Aí ela falou assim... Poxa, porque eu estava pensando em fazer... Foi no comecinho da pandemia, isso. Estava pensando em fazer umas lives... Falando sobre coquetel para a loja, né? Você faz com a gente? Eu falei, cara, é fácil. Tá bom. Legal. Aí a gente pensou num tema lá que era... Drinks de cinema. Aí fizemos três coquetéis lá numa live. Até então, eu tinha... Eu só postava drinks no meu Instagram pessoal. Aí fizemos uma live lá com três coquetéis ligados ao cinema. Foi o... O Vesper, o Godfather e o... Cosmopolitan. Tá. Então, aí a galera da loja dela começou... Cadê o Instagram desse rapaz? Qual que é o bar que ele atende? Não sei o quê. E aí ela falou assim... Cara, você tem que fazer um Instagram de coquetéis. Aí as fotos que eu postava lá de sacanagem, assim, fazendo o drink em casa... Aí eu dei um visual um pouquinho mais profissional. Mandei fazer uma logo e tal, não sei o quê. E aí nasceu o Instagram, o manual. Que é o manual de coquetelaria. Manual de coquetelaria. Arroba manual de coquetelaria, tá aí. Quem quiser seguir, já fica à vontade. É arroba manual de coquetelaria no Instagram. Aí eu comecei a pesquisar coquetelaria em livros mais técnicos e tal. E comecei a dar dicas de coquetelaria clássica e técnica no manual. E aí eu alcançava aquela galera... Aliás, a minha pretensão era o público doméstico, como eu. Era um aglomerado de receitas. Aí eu comecei a falar sobre coisa técnica e acertei o público profissional. Bartender, dono de bar e tal. Que gerou discussão em cima das partes técnicas que eu apresentava. É, porque eu imagino que na própria publicação ali do Insta que você fizesse... Que nem você mencionou. Ah, o comparativo de um Drey Martini fez tudo da forma A e da forma B. Isso desperta a curiosidade de quem é profissional. Então o cara já deve ter perguntado ali pra você na hora. Sim, rolava uma discussão. Porque às vezes você vê muita gente apegada à técnica que ela usa. E... Isso é uma coisa que minha mãe fala a mim. Assim, ah, eu sempre fiz desse jeito e dá certo. E aí tá, legal. Mas você experimenta de outra forma? Aplica? Aplica técnica, cara. Técnica passo a passo, processo é fundamental. Principalmente pra alimentação, culinária, bebidas. Tudo isso dá diferença no produto final, né? E quando você fala de ter começar a ter contato com o bartender, com o público mais profissional. Ou que já faz muita coisa no dia a dia. Você sentiu uma barreira de entrada? Como que foi a sua percepção da galera te conhecendo ali no ramo? Cara, assim, barreira? Acho que não. Mas eu senti mais responsabilidade. Eu tinha que ter mais responsabilidade sobre o que eu tava falando. Porque eu já tinha uma preocupação de não soar bartender não sendo. Entrando numa seara que não é... Eu nunca estive atrás de uma barra. Então eu nunca me coloquei na pretensão de ensinar o dia a dia de ser bartender. Porque eu não tenho pretensão nenhuma disso. E qualquer pessoa que tá atrás de uma barra sabe muito mais do que eu. Só que do produto pra cá, né? Da barra pra dentro, o líquido, eu tenho um conhecimento técnico de literatura. Que às vezes, por falta de tempo, o bartender não tem. Falou tudo. Na verdade, o seu trabalho é tão importante que você vai dar uma facilidade no acesso do conhecimento. É uma ferramenta de conhecimento muito mais fácil pro bartender. Eu acho que é isso que interessa o bartender. Pera aí, esse cara ali já tá estudando tudo que tá rolando na atualidade. Inclusive, eu tenho aqui, eu pedi pro pessoal já deixar o esquema. Esse livro que você mencionou. Até pra galera ter um pouco de visão de... Cara, esse é um livro que é de difícil acesso, né? É todo em inglês. Então você não acha em qualquer biblioteca e tal. Tem que comprar na Amazon. E ele é em inglês. Esse é o único porém desse livro. Ele é maravilhoso. Ele é basicamente um cursinho de coquetelaria. Ele é bem técnico. Quando eu tava falando lá do Dry Martino, ele tem uma página... Basicamente, ele divide a coquetelaria em seis famílias de coquetéis e esmiuça cada uma delas. E explica que não importa a criação que você fez. Ela é um derivado de um desses seis... Dessas seis espinhas dorsais da coquetelaria. Você fez um coquetel X, tá? Esse coquetel, ele deriva do Martini. Ele deriva de um Sour e tal. Então esse coquetel te prova que todos os coquetéis derivam deles. Desses seis. E aí eu comecei a ser um pouquinho mais técnico, inspirado muito nele, inspirado no Bartender's Manifesto, que também é muito bom. O Liquid Intelligence, que eu acho espetacular, pro lado um pouquinho mais molecular e etc. A gente aqui na escola procura ter sempre esses livros à disposição. Além de, obviamente, os próprios professores consultarem, os alunos também terem a possibilidade de ter essa referência, de fazer uma leitura na sala de aula. Sim, isso é importantíssimo. Eu acho importante mostrar porque, além de ter o acesso ao livro, é importante ter o especialista que vai entender o que o cara tá dizendo, testar, porque às vezes não é tudo que tá lá no livro que funciona e trazer isso já mais, não só mais mastigado, mas mais direcionado pra o que o Bartender ou quem quer aprender busque. E eu acho que hoje é o que você também tem feito muito bem. Pois é, e eu senti muito, você falou de barreira e tal, eu não sei se barreira é palavra, mas eu senti mais responsabilidade no que tava falando, porque enquanto eu tô numa linguagem doméstica, a gente usa equipamento doméstico, improviso e tal, não sei o que. Mas, legal, atingir um público profissional. Eu não sei se ele tá apreso, aliás, se ele tá interessado na parte tão superficial assim, porque ele já passou daí, né? E uma vez que já tem essa galera me seguindo, eu falei, cara, eu preciso ganhar, economizar o tempo dele, porque eu sei que Bartender não tem tempo pra se aprofundar tanto assim do ponto de vista técnico e tal, e ele tem que fazer o bar render, tem que fazer o bar ser lucrativo e tudo mais. É, quem já trabalhou numa escala 6 por 1 sabe a falta de tempo que é pra se dedicar. E quando tá no 1... Não é falta nem de vontade, o cara quer aprender, mas é o tempo mesmo que eu trabalho. Nesse 1 dos 6, pô, tem um descanso do camarada. E aí você fala, pô, se eu economizar essas 400, 500 páginas e condensar ela numa aplicação direta, fácil de perceber, de mastigar e tal, pô, quem sabe? Mas eu senti responsabilidade nesse aspecto. Tipo assim, tá, eu não posso falar o que não é, eu não posso dar opinião, tem que ser técnico, tem que ter embasamento técnico e tal. Então esse foi um cuidado. Mas vem muito, muito, às vezes, sei lá, não comentário mais pesado ou técnico, mas sempre tem aquela pessoa que corrige o... Uma discussão, né? Às vezes, tá, legal, legal, isso aí funciona em Nova York, mas aqui no Brasil é diferente. Embora tenha certa razão. Bom, esses drinks, esses livros, eles são muito apoiados na sazonalidade do hemisfério norte também, né? Então você tem que trazer uma adaptação pro mercado daqui, pro que funciona aqui. A gente tem um paladar muito mais fresco do que esses livros basicamente se apoiam. Então, sabe essa responsabilidade de tentar fazer uma boa adaptação do que é técnico pro que é aplicável? Sim. Eu acho que foi isso. E isso é legal porque isso mostra a sua história ali antes da gente falar de defumação. É, isso veio depois. Então, assim, não é só isso, não é só um único assunto que você abordou, você já vem construindo isso. E aí eu fiquei curioso pra saber, dentro dessa construção, em que momento o seu olhar foi mais pra defumação? Legal. O que que aconteceu? Foi num bar? Foi um dos livros? Aonde que você entendeu e falou, opa, isso aqui deve ser mais bacana de fazer. E aí tem mais coisa aí pra explorar. Eu sigo muito bartender e muito influencer lá de fora. Kevin Koss, o Anders Erikson, o pessoal do Truffles on the Rocks, eles fazem um material incrível lá fora. E eles são referência pra mim do ponto de vista audiovisual. Eu gosto muito de consumir audiovisual também de coquetelaria. E se eu não me engano, acho que foi no Truffles on the Rocks que eu fui apresentado à coquetelaria, ao coquetel defumado. E eles usavam, eles usavam um equipamento que me inspirou a produzir esse, a produzir o Nebia. Porque quando eu vi ele defumando coquetéis lá, eu tentei comprar um defumador assim de superfície pro meu uso e não encontrei. Eu tentei comprar em Amazon, tentei um monte de lojas lá fora e não tinha aqui. Falei, cara, não é possível, bicho. Aí eu fui numa madeireira e eu conversei com um... Eu não sei o nome do profissional. Marceneiro? Torneiro ali, né? Quase mexe no torneiro. E aí eu falei, cara, eu tenho um desenho assim. Aí eu fiz um desenho porque eu não sabia como ele era por dentro. Porque... Na foto... Não dá pra ver, assim, ele usava num... Geralmente ele fica assim, né? E só vem a foto... Ele usava num ângulo horizontal, assim. Eu falei, cara, deve ter algum treco aí que segura o agente de defumação e a fumaça passa. E eu pensei numa telinha. Só que eu falei assim, cara, fogo quando reage com as coisas, ele produz elementos que são derivados do elemento original. Aí eu falei, cara, beleza, que madeira que eu posso queimar sem produzir fumaça tóxica? Ou então, legal, cheguei à conclusão que era uma telinha. Fiz uns testezinhos, assim, antes de ser um defumador, eu fiz um teste com uma tela mesmo, né? Falei, legal, a fumaça passa, o conteúdo fica, beleza. Aí eu falei, tá, que tipo de tela eu posso queimar sendo que não produz uma fumaça residual do metal que não seja tóxico, não sei o quê? Porque aí eu fui pro lado de estudar, de pesquisar o que eles usam em culinária, como elementos pra defumação, pra grelha, de churrasco, não sei o quê. Aí eu percebi que um certo tipo de tratamento no metal precisa ser feito, beleza. Aí eu achei quem fazia isso. Aí eu fui nesse cara na badeireira e falei, cara, vamos fazer assim, vamos desenhar, ele precisa ter tantos centímetros de diâmetro pra caber no mix, num copo, numa taça. E eu tinha tudo isso já, aí eu falei, tá, ele precisa ter um algo que seja fácil de encaixar aqui, assim, pra reter fumaça, não sei o quê. Aí eu falei, cheguei a esse formato, a esse desenho. Eu imagino a dificuldade de você explicar isso sem ter algo, né? Sem ter algo tangível. Porque agora que tá pronto é fácil, né? Você chega em algum lugar, olha, eu quero isso, mas pra você explicar isso, e é um produto que não é usual, que assim, não é um pilão. E não tem uma referência. Cheguei com um pilão, só um pilão aqui de amassar, é assim. Só que em vez de tirar essa curva, bota essa. É, mas aqui não é um produto. E eu desenho terrivelmente mal, então eu não era capaz de produzir um desenho técnico. Falar assim, cara, aí foi assim, ó, foi no... Foi basicamente um desenho, só que eu usei a habilidade dele, o cara redesenhava bastante. Aí eu falei assim, cara, precisa ter um... Eu chamei isso de chanfro, não sei porque eu fiz eletrônica e tinha o chanfro do transistor ali e tal. Falei, cara, é, não é, pode ser, vamos chamar disso, então. Aí ele tinha que adaptar o copo, legal, chegamos a esse desenho. Aí ele fez um que era pesadão, assim, tinha muita madeira sobrando, sabe? Tipo assim, essa lateral era mais grossa, assim. Só que ele fez um pra mim. Então pra mim não importa, ele tinha o dobro do peso desse e tal. Aí beleza, aí eu fiz um pra mim. Não era pretensão criar um material pra ser comercial, nada disso. Fiz um pra mim e fiz um videozinho defumando um... Eu não lembro, um Godfather, sei lá. Eu gosto muito de defumar Godfather, porque eu acho ele meio doce. E aí quando você coloca uma fumacinha, ele dá uma... Cria uma complexidade que me agrada mais. Aí eu fiz um vídeo, um Reels no Instagram usando ele. Cara, brotou de gente. Onde é que você achou isso? Onde é que tem? Onde é que tá? Onde é que é? Onde é que compra? Quanto que era lá? Aí eu falei, mano, tem coisa aí, velho. Aí eu, legal. Aí eu falei, cara, eu que fiz. Eu respondendo no inbox, eu respondendo também nos comentários do vídeo. Aí eu falei, não, foi eu que mandei fazer isso. Pô, eu tô louco atrás de um desse, né? Falei, cara, tem coisa... Aí eu voltei no cara e falei assim, cara, quanto você me cobra pra fazer 300? Aí eu falei, cara, 300? Aí, mano, quando ele me cobrou o unitário, ele me cobrou um X. O 300 era cinco vezes menos pra fazer 300. Aí eu falei, cara... Linha de produção. É, sim. Aí eu já tinha, assim, uns 30 interessados. Só que eu falei, cara... Achar os outros 170. Achar os outros 170. Aí eu falei assim, cara, só que se espontaneamente veio 30, com algum esforço de comunicação, isso vira 300. Sim. Eu sou publicitário de formação, acho que eu não falei isso em nenhum momento. É verdade. Legal. Então eu sei o esforço que a propaganda tem nesse... Em qualquer mercado, na verdade. Falei assim, cara, se eu não fiz nenhum esforço de comunicação... E eu tinha um Instagram pequenininho na ocasião... E chegou 300... Ô, chegou 30? Eu transformo esses 30 em 300 e eu administrei uma perda. Falei assim, cara, não vou ficar triste se eu perder isso. Aí, cara, esses 300 foi em 40 dias. Com... Assim, eu só dei uma gravada na frequência de postagem de drinks defumados. Aí eu vim aqui. Porque eu entendi que funcionava. E que ele era comercial. Aí eu vim falar com o pessoal aqui. Aí eu reservei um horário com vocês. Aí eu mostrei. Acho que depois isso chegou até vocês. Eu deixei um pra fazer teste, lembra? Aí eu deixei um pra vocês fazendo teste, vocês gostaram. E, cara, depois... Mas acho que ainda demorou um mês. A gente morou aí na mesa lá, a gente estava com outros produtos em desenvolvimento. Aí ficou um tempo assim e a gente já... Eu lembro que eu dou uma cobrada, é... Que legal, obrigado pela insistência. Porque deu super certo. Obrigado pela parceria. E quando veio aqui, quando chegou aqui, aí o negócio explodiu. Que legal. Porque vocês falam com o público dele. E, de novo, foi um outro erro que deu certo. Eu mirei também no público doméstico. Porque o meu Instagram não estava tão cercado de bartenders assim. Então, eu falei assim, cara... Porque até eu já tinha visto os defumadores de mangueirinha, aqueles de cúpula e tal. Que são muito mais caros do que esse aqui. Aí eu falei assim, cara, acho que a galera do profissional já está sendo atendida por eles, né? E eu não tinha pensado também no quão prático ele seria para você defumar um drink na mesa do cliente. Fazer uma cena, fazer uma mise en scene toda especial. Também a dinâmica dele na barra e tal. Eu não vislumbrei isso quando eu criei. Mas eu fui muito mais procurado por bartenders do que por entusiastas. Aí eu falei, cara, se eu for na Bartender Stock, que esses bartenders estão lá, eu estou no lugar certo com alguém que vai me ajudar a popularizar esse produto. É, e você conseguiu trazer em relação ao que a gente tinha de, por exemplo, produtos eletrônicos que fazem a defumação. Você conseguiu trazer um produto de ótimo custo-benefício, com uma qualidade, uma durabilidade muito grande, que torna isso acessível para uma classe muito maior de bartenders e bares. Porque alguns outros produtos mais caros, eles vão estar restritos a um bar específico, a um hotel específico, que vai conseguir investir em dois, três. Agora, com esse produto, você consegue pôr literalmente na mão do bartender. É. Para que ele mesmo leve talvez isso para o bar, ou eu vejo até bartender freelancer chegando no evento com esse defumador, e um kitzinho dele ali de defumação, meio que para se diferenciar ali dos demais. E falar, cara, aqui eu tenho meus segredos aqui, minhas técnicas. Você me lembrou, logo que ele saiu, o que eu vi de foto, de drink de brinde de casamento dos noivos, brindando com um coquetel defumado. Falei, mano, e o negócio vai para um lugar que você nunca imagina, né? E isso me dá esse olhar também, quando você fala do público de bartender, que para a gente da Bartender História é muito importante. Hoje, cada vez mais, a gente tem falado com o público final. O cara que está em casa ali, querendo fazer drinks, que esses próprios bartenders ensinam eles ali, quando o cara chega num bar, num restaurante, e está na frente do balcão, hoje você vê bartenders cada vez mais interessados em passar o conhecimento para esse cliente final. Sim. E olha a quantidade de pessoas hoje que a gente também pode levar esse produto para a casa da pessoa. É, porque ele é bastante doméstico, né? Porque está só começando. Já hoje que os bartenders fazem, mas essa defumação em casa, dos coquetéis em casa, tem uma possibilidade de ampliar ainda muito grande. Eu acho que esse rapaz aí dos 300 vai ter que se preparar, porque vai vir muita coisa ainda pela frente. E tem muita gente que faz o uso doméstico, assim, tem muita gente que gosta de colecionador de uísque, sabe, procura muito para... Por exemplo, eu estava falando com um influenciador do mundo do uísque, que ele falou, tá, tem um uísque que ele não tem turfa, a galera às vezes tem muito... Chegam poucas marcas turfadas no Brasil, né? E aí, para ele explicar a turfa sem falar de defumação comum, fica meio vago quando ele está descrevendo um coquetel, né? Aí ele falou assim, cara, isso aqui para você dar um quiquezinho, uma notinha de defumação no uísque que você se decepcionou, é muito interessante. Então, você vê, é um apreciador doméstico de uísque que às vezes usa para fazer uma graça, para dar um turbo no uísque dele. Sei lá, ele usou, ele comprou um uísque meio sherry, que tem quase nada ou nada de defumação. Ah, legal, já sei como ele é no formato sherry original. Deixa eu ver ele agora com um quiquezinho de fumaça, ou com uma fumaça disso ou daquilo. E a aplicação doméstica que você falou, que também é bem interessante, você abre toda a possibilidade de defumar o que você quiser. Então, às vezes você está preso à receita do bar, que defuma um negrone com X e Y. Pô, em casa eu quero defumar com canela, que acho que é o mais comum. A galera vai muito para canela. Canela, casca disso, daquilo, ou então uma erva que ele tem na plantaçãozinha de temperos dele. E você cria as suas receitinhas em casa, isso é muito legal. Ele é feito de que madeira? Ele é feito de cumaru. Cumaru é uma madeira que tem o nó bem fechado, e é o que deixa ele bastante resistente ao fogo. É uma das madeiras que é mais difíceis de pegar fogo, em determinada gramatura, diâmetro e tal. Foi uma preocupação também, porque como ele é de madeira e tudo que você queima entrega um pouco de aroma residual, que eu chamo de aroma estrutural, da estrutura dele, eu precisava que fosse resistente e que esse percentual de aroma estrutural fosse interessante também. E o cumaru sozinho, ele entrega uma fumaça que a gente quase percebe um toque de dulçor nela. É muito difícil explicar um sabor, ou explicar um aroma, mas é como se tivesse uma baunilhazinha na fumaça. É muito bizarro. E aí eu queimei um monte de coisa nesse dia, até chegar no cumaru, das madeiras mais resistentes. Porque a madeira é como se fosse uma treliça, de um tecido. O que você lembra de ter testado de madeiras, além do cumaru? Putz. Ah, acho que de nome. Eu lembro de alguma, de Rosewood. Então, quase todas elas eram madeiras de origem, de procedência frutífera. Entendi. Porque existem umas madeiras mais resinosas, que elas, por conta dessa resina, elas quando queimadas, elas produzem um aroma mais fácil de identificar como incêndio. Então, sabe cheiro de incêndio e cheiro de churrasco antes de colocar carne? Cheiro de lenha? Eu acho que é o mais fácil de perceber. Algumas madeiras, quando queimadas, elas não... E esse cheiro vai estragar ali o coquetel. Não, ele arruina o coquetel totalmente. Às vezes, quando você bota fogo numa madeira para alimentar uma fogueira, você percebe, pô, tem cheiro de incêndio. E dá até aquele alerta de incêndio. Cheiro de queimado, né? Cheiro de queimado. Que muita gente fala, cheiro de queimado. Cheiro de queimado. Agora, quando você coloca uma lenha de pessegueiro na churrasqueira e só depois coloca a carne, depois que você coloca a carne, você sente cheiro de gordura de carne. Mas antes, é um cheiro de lenha. Esse cheiro de lenha é agradável e precisava ser dessa origem. Aí a gente testou madeiras de origem frutífera, pessegueiro, eu lembro de rosewood e tal. Só que os nós delas eram um pouco mais abertos e elas degradavam um pouco mais fácil. Das com os nós mais fechadinhos, mais resistentes, que é aquela madeira que logo que você pega na mão, você sabe que se você bater na pedra, vai quebrar a pedra e não a madeira. O Kumaru foi o que aromaticamente mais chamou a atenção. E a resistência dele era muito boa. Falei, cara, vai ser Kumaru. Hoje você tem noção de quanto tempo dura? Porque você vai queimar, você vai demonstrar até para a galera como que é, mas você vai queimar literalmente aqui dentro. Isso dura pouco? Dura muito? Como que é? Eu costumo dizer que essa pergunta tem duas respostas. Depende. Se você queimar do jeito certo, vai. Mas vai até... É tipo um biter, né? Dura anos ali. Exatamente. Porque o que eu chamo de queimar do jeito certo é você queimar verticalmente. Porque às vezes é muito comum você ver o pessoal defumando. Eu vou usar, sei lá, esse canudinho aqui como modelo. Como isso aqui fosse a direção da chama, tá? Às vezes você vê o pessoal queimando assim, ó. Tá. E a chama está queimando a borda lateral e a borda estrutural lá de dentro. Porque a chama não faz curva, assim como a luz e tal. Então se você usar assim, o tempo de vida dele diminui, porque você está usando errado. Agora se você usar assim, vai que vai. Porque na horizontal ele degrada menos a lateral, degrada menos em cima e tal. Então usando corretamente muito tempo. Usando indevidamente um pouco menos. Mas todas elas dá para garantir muito mais acima de duas mil queimas. Vamos demonstrar na prática? Vamos lá? Vamos. Gostei dessa da chama. A gente tem um maçarico aqui. Pode ir lá no nosso bar. Aqui é o nosso convidado, Bruno, ele bota a mão na massa. Então você tem aí uma barra à sua disposição com algumas opções e a gente continua o bate-papo daqui mesmo. Legal. Pode ajustar o microfone para você. Falando de técnica, você falou até visando durabilidade e visando também resultado. Então às vezes quando a gente usa uma técnica errada ou a quantidade errada dentro do deformador, temos resultados diferentes. Então é muito comum no manualzinho que vai junto com ele eu dou uma esmiuçadinha no que é mais eficaz o que é menos eficaz e também nos níveis de deformação que a gente pode alcançar. Porque a depender da técnica e técnica é muito importante para tudo. A depender da técnica você tem resultados diferentes. Então eu costumo dizer que existem drinks com... Você pode entregar a deformação leve, moderada e acentuada. e algumas técnicas são mais eficazes para umas situações e outras para as outras. E eu vou fazer aqui um... Mostra a pegada da chama que você comentou que você quiser usar. Ah! Só para o pessoal visualizar a direção da chama que eu acho legal. Deixa eu usar um... Eu vou usar com o copo vazio mesmo, né? Pode usar. Legal. De boa. Então eu vou pegar alguma coisa. E além disso, você... Você... Além de... Eu acho que o defumador, o produto, o Nebia, ele fez você também estudar sobre o fogo em si, né? Sim. Tipo, não é só o processo ali de como usar, mas... Não é só como usar em si. Você foi estudar sobre combustão, sei lá. Sim. Eu fui estudar sobre defumação, mas falando do... Até do ponto de vista antropológico mesmo, sobre o domínio do fogo. Legal. Os estudos... As pesquisas chegavam ali... Aliás, começam ali para entender pô, por que a gente é tão fascinado por sabores defumados e tal? Então a gente... Ela começa introdutoriamente nessa parte do domínio do fogo e como a gente começou a se alimentar de caça até a parte meio que molecular da construção de fumaça. E também a ligação de como... Por exemplo, a fumaça, por ser muito volátil e etérea, assim, quase que etéreo, é muito fácil você perder ela para o ambiente se você não usar técnicas de aglutinação, de... Eu vou chamar de técnicas de cola, né? A fumaça cola em determinados elementos. Então, como gorduras, por exemplo. A fumaça, ela cola em gordura. Por exemplo, vou dar um exemplo bem do dia a dia, assim. Se você tem, sei lá, pele oleosa ou então está transpirando perto de uma churrasqueira, a fumaça daquele churrasco cola na sua pele muito mais do que em uma pessoa que está com pele seca ou... Porque aquela fumaça grudou no teu suor, no óleo que você produz na pele. A mesma coisa se aplica aqui. A fumaça gosta de colar em alguns elementos e ela em temperaturas diferentes também age em diferente. O ar quente sobe, o ar frio desce, então quando a gente defuma já próximo a um líquido resfriado, aquela fumaça tende a ficar pra baixo em vez de subir. Então, olhando pra ciência, a gente consegue resultados mais eficazes. Então, às vezes o pessoal defuma só o copo pra depois servir o coquetel, que é uma das técnicas de defumação moderada. Leve, perdão. E aí você... Vou defumar só o copo. Legal, quando você tira o defumador de cima, se o copo tá frio, a fumaça evapora mais fácil, ela some mais fácil. Se o copo tá previamente gelado, o copo vira um ecossistema mais gelado pra preservar aquela fumaça ali dentro. E isso você descobre em pesquisa. Então, como se comporta... Quase uma neblina num dia frio ali. Exatamente. Inclusive, nébia é neblina em italiano. Essa é a inspiração. Neblina é uma das inspirações. Porque é uma maneira de você ver o ar funcionando. E aí, quando o ambiente tá numa temperatura diferente da fumaça, a fumaça vai se adaptar ao ambiente. Se tá quente, sobe. Se tá frio, desce. É basicamente isso. Então, só que isso é pesquisa. Então, como eu... Eu não sei ter hobby, Mário. Eu não... Eu às vezes, sei lá, eu começo a gostar de um treco, eu vou até o inferno atrás de informação dele. Começou com Fórmula 1, aí depois vem pra coquetelaria e, cara, eu não sou satisfeito de conhecer só o que eu sei. Tem coisa lá que eu não tô sabendo, entendeu? E aí... Tem muito além da página 2, né? Vai muito além, né? Tem muita coisa. Então, aí quando começa a falar de fumaça, isso aqui virou uma atividade, assim, né? Ainda que despretensiosamente começou, tá legal, comecei e agora eu vou levar esse treco a sério. Então, meio que foi assim. Então, o psicópio não tá previamente resfriado, mas vai mostrar, vai servir pra gente mostrar duas coisas fundamentais, na minha opinião, pra falar sobre o melhor aproveitamento da técnica e do equipamento. Eu vou tirar, só pra mostrar de novo, o quão pouquinho de deformação eu tô colocando. Tô colocando serragem de laranjeira e um pouquinho de casca de laranja. Dá pra ver ali, galera? Dá pra ver? Show de bola. É menos do que uma moedinha de cinco centavos. Que já é uma novidade, porque eu vejo muita gente encher todo esse espaço que ele tem aí dentro, né? Encher toda a cavidade, né? Você põe bem... E essa é a quantidade ideal pra um copo? É, pra um preparo, né? Sim. Por que que eu coloco tão pouquinho? Porque é o suficiente pra produzir fumaça, tem muita área de contato, muita superfície de contato com o fogo aqui, você vê que não tem a parte de trás nem a parte da frente de um elemento. Se você pega um elemento grande, ele vai, obviamente, ter a parte da frente e a parte de trás. Tipo um pedaço de anis ali. Um pedaço de anis. Vai ter um círculo embaixo. Se você pôr um anis aqui, você vai queimar uma parte dele e não vai queimar outra. E a parte que não queima tá gerando uma obstrução pra fumaça fluir pra parte de baixo. Então, quanto menos coisa aqui, mais espaço tem pra fumaça acontecer e não tem nada obstruindo o caminho da fumaça. Legal. O próprio elemento... Eu só costumo cobrir a telinha pra não machucar a telinha. É, porque eu vejo que tem gente dá até aquela machucadinha como se fosse um café ali, né? E aí, na hora que queima, não sai. É porque então o cara entupiu mesmo, né? Ele encheu e não tem espaço no ar. Ele criou um obstáculo pra fumaça. E quando você vê que ele até apertou, né? Ele ainda pressionou a tela pra criar quase que uma barreira ali, né? Concretou ali. É, concretou. Aí a fumaça vai sair pra onde? Pra cima. Então, não. Menos é mais nessas circunstâncias. Legal, ótimo. E aí, como a gente tava falando da fumaça, eu vou fazer do jeito correto a primeira vez. Tá. Ângulo de 90 graus. Eu tô vendo, ó. E distante até, né? Distante. Por que distante? Olha só. Exemplo. Olha o quanto da madeira residual sofreu uma leve... Nadinha. Sim. Porque a fumaça... E já defumou e ainda tem mais umas duas aqui. Tem mesmo, sim. Ó, o pouquinho que eu coloquei produziu fumaça. Você viu que eu fiquei... O quê? Uns cinco segundos com a chama lá pra dentro? Sim. E ó, que interessante. Você vê que aqui o ar-condicionado tá daquele jeito. Então, você vê que mesmo assim o copo ainda tá frio ali e mantém. É. Ela não evaporou. Se o copo tivesse gelado, ficaria bem preso aqui. A fumaça, ela estaria sendo empurrada pra baixo. Você vê que ela tá com a tendência de sair, né? Porque o copo tá em temperatura ambiente. Se o copo tivesse gelado, a tendência seria baixar. Aí criaria uma névoa aqui embaixo. Ah, legal. Igual ao efeito névoa do ambiente. Então... E aí você fez do jeito certo. E por que da distância? Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? É... Acho que dá pra fazer até 100. Não, eu vou fazer aqui. Porque olha só, essa primeira fase da chama, essa que a gente consegue ver, tá. Aqui... Esse começo aqui, né? Esse começo azulado. Toda chama azulada é oriunda de gases queimando. Tá. Então, essa primeira fase da chama ainda tem gás identificável, inclusive, no aroma. Então, se eu colocar essa parte da chama azul pra dentro do... do defumador, é muito provável, não é uma via de regra, mas é muito provável que você tenha um resíduo metalizado... É o butano ali. É o butano. Então, você tem um resíduo metalizado no aroma e no sabor. Interessante. E o que a defumação precisa pra acontecer não é de fogo, é de calor. Então, eu não preciso que a chama esteja em contato com o treco. Eu preciso que o calor degrade o elemento que a gente... que a gente tá defumando. Então, a ponta da chama é o calor. E ali eu já tenho garantia, inclusive visual, de que não tem mais gás sendo consumido ali. O gás, ele tem uma fluência que é tipo assim. Depois que ele sai aqui do caminho do maçarico, ele demora uns 2 ou 3 centímetros pra se degradar totalmente. E os próximos centímetros da chama são apenas calor. Não tem nada físico ali. Você nem enxerga. Você não enxerga. Porque você não consegue enxergar o calor. É basicamente isso. Só que esse calor é o suficiente pra degradar o elemento que a gente tá... Eu mesmo já fiz muito tempo errado. É que eu jogava direto a chama lá dentro aqui do defumador. É que é muito natural da gente pra queimar, né? Queimar. É um movimento quase que instintivo de botar fogo no trago. E o rolê da chama aí de lado? Qual que é o... Que seria o errado? O errado é a degradação do equipamento. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui... Errado, ó. Eu não tô defumando tanto o material e olha o tanto que eu tô agredindo da lateral do... Sim, sim. Essa fumaça que a gente tá vendo é mais do defumador do que do elemento que tá lá dentro. E olha o resultado da parte de fora. Vai queimando. Vai queimando. Que também é normal. É normal. Não tem nada de... Isso não vai fazer a madeira do defumador esfarelar. É normal você ter um defumador com essa auréola ali já queimada, né? Sim. A questão é que é o seguinte. Se você usa ele no ângulo que eu mostrei, ele tá queimando mais a estrutura e menos o elemento lá dentro. e você tá pegando... Embora essa madeira seja uma madeira de defumação, o Kumaru é uma madeira de defumação, legal. Aí eu coloquei lá, sei lá, madeira de laranjeira, casca de laranja, um pouquinho de endro, de dio, de endro e dio é a mesma coisa, sei lá, de tomilho seco e tal. Como eu degradei mais, como eu direcionei a chama mais pro Kumaru, eu perdi um pouquinho daquilo que eu planejei anteriormente. que seria, nesse caso, seria melhor, por exemplo, se eu puder mostrar pra galera, é o, embaixo do mixing glass, a bolacha. É. Porque aí tem muita gente que queima a madeira da bolacha, porque quer o aroma da... Não, tem gente que queima a própria madeira. Sim. Que aí seria, no caso, você tá usando um defumador pra extrair o aroma da madeira de Kumaru que não faz muito sentido. Não, aí você compra uma chapinha de Kumaru e faz isso. Sim. Exatamente. Então, aqui é... Se você reparar, até a cor da fumaça dá uma mudadinha. Bem mais amarelado. Que é a cor do dele. Faz sentido. É. E o aroma é outro também. Sim. E tá até com um pouquinho do... Como a gente... Uma coisa que vale relembrar que o aroma disso agora me lembrou é o seguinte. Quando a gente queima muitas vezes o mesmo elemento, ou mais de uma vez o mesmo elemento, ele para de produzir aroma de defumação e passa a produzir aroma de queima... de saturação. Porque até certo ponto um elemento é queimado. Porque daí pra frente ele já tá quase carbonizado e você... Carvão mesmo, né? E aí você tá saturando aqui. O aroma produzido fica diferente. Então, por exemplo, se eu queimar uma casquinha de laranja. Isso aqui são casquinhas de laranja picada, né? Até certo momento onde a gente ainda consegue identificar o elemento, ele tá produzindo aroma de laranja. a partir daí... Assim, esse aqui é o elemento em estado original. Digamos que a gente queimou umas três vezes. Três, quatro vezes o mesmo elemento, né? E até ele ficar assim, quase que carbonizado... Se eu queimar isso daqui de novo, aí o resultado que eu tenho é de uma... Se bem que ainda tem alguns bem íntegros aqui, né? Sim. Mas pegar esses aqui mais queimadinhos, por exemplo, dá pra ver direitinho? Deu? Show. Esse daqui mais carbonizado. Isso daqui vai produzir um aroma muito diferente desse que não tá. Ah, interessante. Porque ele tá saturado. Essa é uma coisa importante também. É, é importante porque às vezes o bartender não vai reparar nisso e ele queima mais dois, três coquetéis e aí o terceiro coquetel ele vai ficar diferente do primeiro. É, na verdade eu acho que todos os resultados são diferentes um do outro. E qual é... E agora faz a aplicação pra gente e vamos entender na prática... Em um coquetel. Num coquetel. Eu vou tentar explicar, mostrar na prática todas as técnicas que eu uso pra aproveitar melhor o resultado, pra ter um resultado final de deformação melhor, que é até a técnica da cola com a gordura e também uma... a defumação... Eu vou usar uma defumação mais intensa que eu vou defumar direto no mixing glass. Tá. E deixa eu só preparar o que eu preciso aqui. Fica à vontade. Opa. Enquanto isso vou aproveitar pra dar um recado enquanto o Bruno se prepara. Que é pra você que não tá inscrito no nosso canal ainda do YouTube canal da Bartender Store é o momento de você aproveitar e se inscrever já pra você tá sempre antenado em tudo que tá rolando no mundo da coquetelaria e também você que quer ter acesso a esse produto a esse defumador a serragem a mais aí de 3 mil itens de coquetelaria acesse o nosso site loja.bartenderstore .com.br Fica o meu agradecimento também a toda a equipe de produção envolvida aqui no meu podcast todos os colaboradores da Bartender Store meu grande abraço pra vocês e Brunão o que que você vai preparar de drink aí? Você tem bastante garrafas eu acho que pode ficar à vontade pra escolher Eu vou fazer um dos meus coquetéis favoritos você até tá mais pertinho de mim aqui vou fazer o Negroni Ótimo E o Negroni é muito legal Negroni defumado eu acho que teve recentemente a Negroni Week e foi uma das grandes grandes pautas muitos bares fizeram Negroni defumados Sim eu reparei A gente recebeu até muita dúvida de Mário e aí o que que eu faço calma vai ter um podcast com o Bruno ele explica depois pra vocês como que é Eu vou fazer o Negroni clássico partes iguais todo mundo sabe fazer e você falou da Negroni Week e tal de coquetéis defumados e tal tem alguns perfis de coquetéis que aí pro meu paladar não quero influenciar o paladar de ninguém mas eu gosto mais de alguns perfis de coquetéis defumados do que outros e eu acho que nada mais acho que poucos coquetéis recebem defumação com tanta elegância quanto o Negroni E tem coquetéis que você não pode defumar que assim não vai dar certo não vai ficar bom tem assim ó eu não sou muito por exemplo assim é que tá é porque gosto é tão subjetivo né cara Sim mas eu já vi a galera defumando gin tônica tá o gin tônica ele ele tem a pretensão de ser fresco de ser um coquetel bem limpo bem clean sutil delicadinho e a defumação ela tem punch então é quase que um conflito de interesses defumar um gin tônica porque a gin tônica ela tem que ser delicadinha né então eu particularmente não vejo não vejo função mas às vezes porque sei lá cara eu já tô saturado do gin tônica como ele é vamos fazer uns diferentão pô por que não mas que ele funciona melhor pra coquetéis espirituosos que tem mais punch alcoólico e tal funciona é perde o frescor né pelo que eu entendi a defumação ela não vai combinar muito com o frescor de algo né é assim eu não costumo por exemplo usar defumação quando o objetivo do coquetel é ser a delicadeza e o frescor agora você agora se a sua intenção for dar um kick no que originalmente é delicado aí vai da genialidade do bartender e eu acho isso muito legal então eu não posso influenciar tipo assim se eu decretar que um coquetel delicado não aceita a defumação vem um gênio da coquetelaria e fala assim sei lá manda um mojito ultra blaster com um bitter defumado e o negócio dá certo aí você fala porra falei besteira porque tem a genialidade de um pessoal essa liberdade poética de criação é entendeu então assim pro meu paladar eu sei que eu vou pros espirituosos primeiro que já é natural de mim a preferência por coquetéis mais espirituosos né e mas a defumação porque são pantes combinando juntos e é é legal você dizer isso porque eu não sei se quem tá assistindo já tomou um coquetel já degustou um coquetel defumado mas eu acho que muita gente que vê visualmente acha que ali tem um aroma que na hora que você vai de fato fazer uma defumação quando você viu lá no instagram na internet você fala cara isso aí deve ter um aroma de hortelã gigantesco né isso deve ter um aroma de laranja gigantesco mas quando você vai pra defumação o aroma não é é como se fosse um aroma uma essência então você não vai sentir o aroma da hortelã é artificializado na verdade assim quando você vai queimar muita gente espera o aroma de hortelã espera o aroma da laranja isso e não é isso que sai porque está queimando ali é então é legal você explicar um pouco sobre isso isso é muito importante às vezes pra quem vai fazer uma primeira uma primeira experiência com defumação por isso que eu falei da canela né a canela ela é muito aromática e produtos desidratados também são às vezes sei lá maçã desidratada e tal e eles desidratados ali tem um aroma quando você queima esse elemento o que você vai receber não é o aroma daquele elemento in natura é um engano esperar que um elemento queimado cheire soe como um elemento fresco ou in natura então o que você vai receber dele é um elemento é aquele aroma daquilo queimado que não necessariamente por exemplo a gente queimou casca de laranja desidratada o aroma que tem lembra a laranja sutilmente lá atrás no paladar também mas aí sei lá imaginar que você está quase que espirrando óleos essenciais de laranja não é e essa é a graça do elemento porque se fosse só isso a gente fazia uma tintura de laranja e aromatizava o coquetel é isso boa ou um bitter qualquer que tenha bastante aroma uma dúvida que acontece muito por exemplo é na serragem de limoeiro ou goiabeira o cara fala meu vai ter aroma de limão vai ter aroma de goiaba e não tem aroma de madeira mesmo tostada ali é tipo assim eu acho que o perfil de sabor mais identificável em fumaça é o amargo e o doce então sei lá por mais que o limoeiro te lembre acidez e citricidade e tal esperar que você tenha alguma coisa que lembre o cítrico no aroma é muito difícil porque o cítrico já começa que o cítrico não tem aroma basicamente na casca de laranja o que você sente é o cheiro dos óleos essenciais da casca se você espremer o suco de limão ele quase não tem aroma o suco de laranja menos muito pequeno muito volátil e tal então esperar que esse aroma do suco de um limão por exemplo venha depois da degradação da fumaça não vem o que vem é o quão doce o quanto eu não lembro o elemento que a casca da madeira carrega eu não lembro se é glicerina que tem um pouquinho de açúcares naquela casca naquela estrutura do tronco é aquilo que vai identificar melhor então tem madeiras que tem um pouco mais de glicerina e um pouco mais de açúcares na casca que isso carameliza na queima então você consegue pegar uma coisinha um pouquinho mais doce um pouquinho mais amarga quando não tem mas pegar sei lá o aroma específico de alguma coisa é muito difícil salvo a própria canela que o pessoal usa muito a canela quando queima você percebe de longe o aroma na canela é fica com o aroma de canela então eu vou preparar aqui o nosso negroni deixa eu só desviar do microfone aqui baixar legal até aqui eu estou fazendo normalzinho eu já tinha colocado eu já coloquei no defumador enquanto a gente falava coloquei defumação de laranja e laranjeira então a casca a madeira é laranjeira e eu coloquei um pouquinho de casca de laranja então por que? por causa exatamente disso que a gente estava falando a casca da laranjeira da madeira da laranjeira vai entregar para a gente essa estrutura de lenha que é o sabor de lenha que eu quero o sabor e o aroma já a casca da laranja como é mais rica em óleos vai trazer um pouco mas do aroma de laranja por isso que eu costumo fazer sempre uma mistura entre entre o que é lenha de defumação que é madeira de defumação legal essa dica é muito boa mas o que você faz você pega um pouco da serragem da laranjeira e a laranja você descasca na hora o que você faz para eu costumo pegar todas aquelas aquelas aparas dos estes que a gente faz para decoração todas aquelas aparinhas eu coloco para secar o sol ele fica parecendo um um cereal marginal parecendo uns sucrilhos e aí depois dependendo do tamanho eu dou uma picadinha na faca para ele ficar é um produto que vira e mexe e vai para o lixo porque você corta a casquinha da laranja aquela sobra você joga no lixo exatamente eu não jogo nada eu deixo secando o sol ela fica muito muito sequinha e aí eu uso ela para defumar olha pouco tempo olha quanta fumaça sai com tão pouca defumação com tão pouco agente lá dentro é e você percebe bem agora com a presença do gelo e do líquido o quanto que a fumaça fica retida ali você vê que a fumaça está estável lá embaixo sim porque o ambiente está resfriado então olha aquilo que a gente falou sendo aplicado como o ambiente está resfriado a tendência da fumaça é ficar lá ela não está com tendência de sair ela está com tendência de permanecer lá legal eu vou deixar ele aqui um pouquinho e aí eu vou usar elementos para colar essa fumaça na superfície do coquetel tá então o que eu vou fazer eu vou servir o coquetel aqui agora ainda não entendi mas vamos ver cadê o aqui como que eu vou colar essa fumaça no coquetel eu vou passar ela para o copo aqui e você vai ver que a fumaça vai vir junto a gente agora tem que colocar um eu sou canhoto você é destra a gente tem que colocar um microfone para canhoto e um para destra agora porque aí você consegue usar sem bater mas a gente se adapta aqui imagina show de bola então olha eu estou usando essa zeste aqui por cima porque esses olhos estão fixando aquela fumaça que está aqui em cima da superfície do coquetel você vê aqui onde está gelado ainda tem fumaça então quando eu servi o coquetel você viu que a fumaça vem com a fluência do líquido resfriado então tinha uma pequena névoa aqui eu fixei essa névoa aqui em cima com óleos essenciais porque os olhos servem como uma cola para fumaça que interessante isso eu nunca tinha pensado e aí dá aquele zestezinho aquele decoração e temos o negrone me diz o que você acha o negrone defumado satisfação de experimentar cara que demais porque o aroma é muito dos olhos que você soltou quando eu engoli que eu senti esse tostado não é? e vários coquetéis que eu já tomei defumados quando você vem aqui você já sente a fumaça até incomoda então pois é porque as vezes o pessoal serve com fumaça e tudo né eu costumo eu costumo ter o cuidado de não servir com a fumaça por cima porque as vezes a galera dá aquela respiradona na fumaça e não necessariamente é a melhor experiência do mundo eu gosto que haja que haja o sabor ali né e se bem que o elemento estético de você entregar com a fumaça é bacana e tal mas a tendência de afastar a fumaça para ter a experiência palatável dela eu acho muito mais agradável e aí eu percebi que você fez no caso no mixing glass qual que seria você falou de densidade ou intensidade de defumação quando eu faço num copo no mixing glass ou por exemplo qual a diferença de eu servir agora e defumar agora legal tem diferença isso sim o nível de entrega da fumaça que a gente da defumação que a gente está produzindo então por exemplo a gente quando a gente entrega quando a gente defuma somente o copo e verte o líquido depois depois a interação do líquido com a fumaça que estava no copo é baixa porque é um fio de enquanto a gente está fazendo pouring né é um fiozinho do líquido criando a superfície lá embaixo que está expulsando a fumaça lá de dentro então é uma interação moderada então ela é rápida e moderada e leve perdão rápida e leve para criar uma interação moderada eu faria o seguinte eu usaria eu serviria o coquetel defumaria o copo já com ele lá servido e aí eu teria uma interação apenas com a superfície do coquetel tá então eu teria a superfície do coquetel bastante com bastante contato da fumaça e eu tenho e aí depois a gente faz aquela técnica de fixar a fumaça e eu tenho a superfície do coquetel então os primeiros goles vão ser defumados e ele vai evoluindo para um coquetel que vai ficando cada vez menos defumado então eu tenho um punch no começo e eu tenho o resto do coquetel depois agora essa que eu fiz que é a defumação um pouquinho mais acentuada todo o líquido interagiu porque já estava lá ele ficou um tempo lá interagindo porque eu fiz outros preparos na hora de servir de novo a fumaça está interagindo com todo o líquido então você percebe por mais tempo todo o coquetel sendo carregando esse sabor de defumação e você consegue fazer uma versão de um coquetel agora para a gente entender de repente até para eu poder comparar aqui não precisa ser necessariamente um negroni mas o nebia e dá para a gente usar o nebia com a cúpula porque por mais que essa experiência de névoa muitos bares têm usado levando na mesa para o próprio cliente ter essa experiência de levantar e enxergar o coquetel é possível combinar a cúpula com o nebia e como fazer tem ali aí a gente consegue comparar legal mas se você quiser deixar o copo comigo eu vou tomando enquanto você faz pessoal muito bom quem já teve uma experiência aí com um coquetel do fumado coloca nos comentários do nosso do nosso canal do youtube pode ser pode ser acho que tem whisky aí se quiser tem mais coisas na prateleira tem jack danos tem fica à vontade tem na prateleira tem vermouth na geladeira surpreenda mas quem já já degustou um coquetel assim entra no canal no youtube e dá essa comentada aí qual foi sua percepção de um coquetel defumado ou vai nas redes sociais da bartender store manda sua mensagem vai ser muito bacana a gente saber então a gente vai seguir com qual drink Bruno opa beleza vários modelos o bom daqui é isso né a gente já tá com o bar aí à vontade dá pra criar à vontade os coquetéis eu vou deixar essa tacinha resfriando Bruno já tem familiaridade já treinou aqui a equipe já é de casa eu vou fazer um eu vou fazer um black manhattan olha interessante a gente tem angostura aqui tá aqui temos alguns mas ali tem uma da nib mais próximo ali em cima show tem essa é boa já tem angostura aí mesmo boa então já coloquei o bourbon agora eu vou colocar quantos ml eu faço 60 faço 2 para 1 na verdade eu tinha colocado 45 eu tinha pensado em fazer um boulevardia só que eu mudei de ideia no caminho então tem 45 vou usar 22 beleza um black manhattan um black manhattan ele é um manhattan só que no lugar do vermute rosso a gente usa um amaro especificamente o amaro averna eu vi ele aqui falei ah vamos ver é um dos copteres que eu mais gosto mesmo que legal então estamos angostura chegando dois dashes legal aí a ideia é usar a cúpula né e aí sugerir também uma espécie de serviço para o cliente de bar que é fazer uma experiência com o cliente na mesa e tudo mais quase um ritual ali que acontece né então e tipo hoje o instagram é uma ferramenta poderosíssima para você converter clientes né então às vezes você fazer um mise-en-scène assim onde o cliente tem a possibilidade de instagramar o teu produto e ele ser uma propaganda para o teu bar cara não desperdice essa oportunidade que você tem de o teu cliente trabalhar a tua publicidade para você e esse e o recurso e o recurso da defumação é muito instagramável então você quando está fazendo serviço a galera faz um aquele bumerangue da fumacinha faz um stories e tal e a cúpula pode ajudar você fazer essa entrega na mesa dele porque atender atender essa expectativa de fumaça no balcão é muito fácil o bartender está ali na frente ele já faz ali na frente do cliente o cliente está filmando ele na hora está fazendo fotos e vídeos mas na mesa fica mais distante porque o coquetel está sendo produzido aqui tem muitos bares que não tem a estrutura que a gente está acostumado em São Paulo com as banquetas na frente do bar mas você vai para muitos outros lugares você não tem essa estrutura você vai ter só na mesa mesmo às vezes o barman não tem uma barra perfeita para isso mas ele quer levar essa experiência para o cara assistir e aí fica mais dinâmica exatamente e aí você pode usar o recurso da cúpula para terminar ou levar o coquetel com a fumaça ainda para a mesa então a gente já falou de defumar direto o copo vazio previamente gelado a gente já falou de defumar talvez o mix em inglês eu poderia defumar ao invés do copo aí depois você fez a superfície já com líquido e agora a gente vai para o uso da cúpula e a gente pode defumar o coquetel também na coquetelera na coquetelera então às vezes você quer fazer um coquetel batido e aí você bateu o coquetel com uma com a fumaça lá dentro essa eu nunca eu nunca vi também ninguém faz que legal eu nunca vi no instagram a galera fazendo eu faço fica a dica alguém que tentar viralizar um vídeo fazer um shake defumado eu não vi ninguém fazendo um vídeo bonitão ainda porque eu recebo muita coisa a galera me marca muito então a galera fazendo um serviço coando um coquetel com a fumaça vinda de uma coquetelera eu já fiz eu sei como é que fica só não filmei ainda isso porque eu como eu mesmo faço tá dando ideia vamos fazer vamos fazer e aí como eu uso só um tripézinho e eu me filmo só num único plano e eu gostaria de fazer uma coisa mais com a fumaça com um close bonitinho eu ainda não filmei isso mas qualquer hora que eu tiver essa possibilidade falta a mão tem hora que falta um braço falta uma mão literalmente para filmar eu preciso de um assistente de produção então o que eu vou fazer eu vou usar essa técnica aqui que é aquela e você já vai responder até uma outra pergunta que eu ia fazer porque eu só vi a defumação no copo eu queria saber se dava para defumar na taça sim, na taça legal ah, ele serve certinho ele cabe ah, eu não tinha colocado nada aqui ainda ele cabe eu vou fazer com a mesma lá isso é a mesma defumação tudo bem? por mim, tudo bem deixa eu ver se tem um negócio de cara tem aqui, ó o cardamomo o cardamomo eu acho que ficaria muito legal nossa, o cardamomo é muito cheiroso nossa, só de abrir aqui vou colocar umas três ou quatro baguinhas e eu misturo com sempre com serragem de defumação para criar aquele aroma de lenha, tá? tá, beleza aqui estamos eles são eles pequena quantidade como sempre aqui a gente pode fazer duas coisas eu vou defumar e a gente pode encapsular assim com o papel com o neve lá dentro e encapsular ele assim e servir assim legal lógico, tem que ter uma bandejinha aqui embaixo sim, tem uma pritinha tem uma bandejinha show e aí, quando a gente chegar lá a fumaça está preservada não se perdeu no caminho tira a cápsula e apresenta tá e o plano B? e o plano B é levar o copel sem o neve só com a fumaça que está lá em cima que aí pode usar uma uma cúpulazinha menor deixa eu ver se essa é brincadeira não nossa, muito apertadinha é, eu acho que essa aí é pro copo baixo e aquela alta é pro copo alto mas o que você acha melhor? leva com o neve e aí levanta ou leva com o neve show de bola você pode fazer e aí você traz por aqui mesmo a gente abre aqui com você pra você experimentar também é cadê? e aí depois eu vou querer que você quando você sentar aqui você passa uma lista pra galera de especiarias que dá pra gente usar nele você vê que é muito rápido e até o espaço da taça ali preenche rápido ele quando a técnica tá apurada você não precisa ficar queimando muito tempo e isso preserva mais o equipamento preserva mais o a fumaça não fica com o cheiro de saturação de queima eu vou deixar aqui pra não ter que fazer a volta opa show de bola imagina tá tudo encapsulado aqui beleza vou pra lá pode vir e legal que esse tempo também ele tá criando um pouco mais de interação da fumaça com o líquido então vamos imaginar que eu tô servindo aqui Mariel por favor eu chego na mesa treinar ver se o o garçom Bruno né trouxe a pera ou o bartender Bruno tá não derrubei já passei de ano ver se eu também não vou derrubar agora foi show legal aí a gente tira a cápsula que ajudou a gente a preservar tudo show a gente pode também fazer aqui ó algum elemento de alguma forma pra que a cápsula também fique completa de de fumaça muito bom essa é uma das sugestões aí a gente na frente do cliente tira o tira o neve leve finaliza com a casquinha que eu esqueci lá tá aí a casquinha ia fixar essa superfície de fumaça que ainda tá aqui sim e aí a gente tem o coquetel servido vamos lá aí você pode afastar a fumaça pode fazer como você preferir e você vê que é uma fumaça bem leve né bem intenso gostei de sabor e de defumação exato ela tá aqui eu nunca tinha defumado com cardamom ele dá até um que que é isso aqui deixa eu ver como ficou nossa que legal eu gostei ah você vê que queimou bem né ó tem que ter alguns aí galera você vê que mesmo queimando poucas coisas tem muita coisa que não queima sim é por isso que é bom pôr pouco né porque se você pôr demais você literalmente vai desperdiçar vai desperdiçar e vai criar obstáculo pra que a fumaça desse e aí aqui como é que limpa lava como que é uma coisa que às vezes a galera me pergunta é isso né como é que limpa eu falei assim se você usar sempre elementos muito secos e desidratados só de só de virar ele pro lado já sai 90% do que tá aqui dentro tem aquele papelzinho empresta pra mim já sai tudo que tá aqui dentro ficou um pouquinho ainda eu acho uma escovinha sai o verso de uma o verso não preciso pôr ele embaixo da torneira só se você for muito preciosista assim com a limpeza mas também não tem problema molhar não não tem problema nenhum molhar por exemplo assim com a mão mesmo eu dei uma palmadinha aqui e saiu 100% das coisas legal e se você quisesse fazer essa fumaça tá usando neve tá preenchendo a cúpula você digamos assim você faria como pra que ele colocasse a fumaça na cúpula você poderia soltar direto no prato aqui de repente e tampar pra ficar a fumaça ele precisaria ter alguma coisa pra levantar mas eu acho que teria que ser uma mecânica de movimentos tão rápido pra não perder como dessa ele precisaria ficar um pouquinho suspenso de alguma forma pra que a fumaça produzida tenha pra onde vazar só que ao mesmo tempo teria que encapsular também né então teria que ser um movimento meio ninja tô tendo umas ideias aí pra gente desenvolver essa cúpula então é uma cúpula que tivesse uma abertura aqui em cima e aí a gente coloca o neve aqui muito em breve muito em breve podemos lançar parceria parceria da bartender store com o manual de coquetelaria mais um produto vamos cortar essa bolha aí de cima e colocar o neve ali e ela pode ser uma até uma isso aqui chama um cabinho sei lá é uma bolinha né isso poderia estar uma alcinha aqui uma coisa assim pra que a gente tenha um manuseio e aqui em cima seja só o espaço o de encaixa ele show de bola que legal e Bruno quais são as especiarias e serragens mais indicadas pra gente fazer defumação de coquetéis eu vou falar tipo o que é tecnicamente defumação e aí tem um pouco de gosto pessoal também quando a gente fala de gosto pessoal aí tem gosto pessoal e tem a criatividade do bartender que isso aí vai até o horizonte nem é capaz de prever porque eu já vi gente defumando coisa que eu jamais imaginaria de queimar e aí quando fui ver ficou maravilhoso inclusive inspirado no Fernando que ganhou o rabo de galo desse ano com o rabo de galo defumado com nébia ele queimou folha de limoeiro eu falei porra que legal aí eu por causa da folha de limoeiro ela tava quase que integral ali né fica numa fumaça bonita assim bem densa tal falei porra folhas não tinha pensado tal aí eu fui atrás de folha de oliveira meu que maravilhoso tipo é um eu falei que a gente sente basicamente amargo e doce né e sem desidratar a folha não ela seca 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 as ambas eram secas legal é cara ele deu um aroma que tipo assim não lembra a azeitona embora seja a folha de oliveira mas lembra alguma coisa meio que tenha meio conserva cara é muito difícil explicar sabor né é mas era era uma coisa que lembrava um anis assim e se aquela se aquela fumaça tivesse um se aquele sabor aquele aroma tivesse uma cor seria uma coisa meio terrosa meio marrom assim sabe legal eu costumo associar remete a cor remete a cor eu costumo associar muito aromas a cores e sabores que eu tinha que começar uma sessão no manual onde eu falava sobre algumas bebidas então por exemplo é eu lembro até do averna o averna foi uma que eu falei aí eu falei tem algumas notas assim que é mais fácil perceber do que explicar aí eu costumo sempre em algum momento da degustação associar aquilo é uma cor aí eu falei aquele licor Saint Germain também né aquele licor Saint Germain embora ele seja amareladinho quando você prova ele a cor que me vem é branco que são coisinhas assim delicadinhas branquinhas e tal então eu acho que isso ajuda muito e aí quando eu queime essa folha de oliveira me vem uma cor meio terrosa meio marrom no aroma e aí beleza respondeu a sua pergunta finalmente tem elementos que eu vou chamar de técnicos que eles precisam tá lá pra produzir fumaça e remeter a defumação que aí são as linhas de defumação que elas são 100% das vezes oriundas de madeira de árvore frutífera então são lascas lá de pecegueiro de figueira de limoeiro de laranjeira e aí a vastidão que a gente tem de frutas e frutos aqui no Brasil é jabuticaba jabuticadeira jaqueira é como é que chama aquele que tem a castanha do Pará é cajueiro né cajueiro maravilhoso todas essas todas as lenhas dessas madeiras de defumação vão te entregar um aroma reconhecível como que a gente percebe por lenha tá que na minha aí vem a opinião pessoal mas isso embasado na técnica também tem que remeter lenha defumação e aí beleza tem a ver com tostado isso com doce com amargo qual que é a sensação que vai te dar ali da lenha da defumação basicamente é eu vou associar alimento a comida a fogo de chão assim sabe churrasqueira ele vai te trazer aquela notinha de carvão legal mas não carvão no lado ruim é o aroma que o carvão traz pro churrasco que é é o que basicamente tá automático no que a gente reconhece cognitivamente como lenha como defumação então isso aí é basicamente que é o óbvio é aquele cheiro de lenha óbvio que é fundamental pra estruturar a fumaça também pra criar fumaça e pra trazer a obviedade do que a gente tá querendo porque por exemplo se eu queimar só canela eu não tô defumando um coquetel eu estou aromatizando de canela falando tecnicamente tecnicamente pra defumar precisa ter agente de defumação agente de defumação é lenha então se eu colocasse só canela eu aromatizei esse coquetel com canela com fumaça de canela não dá pra chamar tecnicamente de defumação porém isso pode ser um preciosismo eu estaria limitando a criatividade da galera e não é essa a minha pretensão mas respondendo tecnicamente é isso precisa ter lenha de defumação agora pra criar um prato defumado assim fazem muito isso e aí pra criar complexidade aí a gente vai falar de botar mais um elemento que aí eu chamo essa técnica de mesh up que é a lenha de defumação que tem a ser essa nota obrigatória e é um outro agente reconhecível que é aquilo que vai te remeter a um aroma de alguma lembrança de infância um sabor que você goste etc então eu sempre faço uma misturinha quase que de partes iguais de lenha de defumação e um agente aromático e aí você fala assim quais são os agentes aromáticos que você usa pra misturar aqueles que no meu paladar combinam com os ingredientes do coquetel tá então beleza então eu quando eu vi o cardamomo aqui eu consigo associar o cardamomo a dois ingredientes desse coquetel que tem aqui ao amaro que é uma mistura de ervas e elementos e casas de especiarias e tudo então o cardamomo tá ali na veia do amaro mas muito mais associado a angostura porque tem muito muito cardamomo na angostura então eu vi ali eu falei nossa cardamomo e angostura é então quando a minha cabeça funciona assim se eu consigo reconhecer aquele ingrediente com o ingrediente aquele ingrediente sólido chamar de sólido com o líquido opa tem um caminho um caminho de paridade de sabores que que é difícil errar é quase que jogar fácil sabe embora você tá criando complexidade você tá jogando fácil você tá fazendo o hack do jogo é isso e já é uma dica boa porque muita gente fica nessa dúvida o que eu compro pra combinar então foca no que tem de ingrediente naquela bebida que você usou o que foi de ingredientes que compõem a bebida pra você tentar achar uma veia ali pra seguir então eu vou num jogo seguro de por exemplo aí você falou então nessa parte saindo das lenhas você já falou cardamomo canela canela que mais a laranja que você já usou laranja assim tudo que é tudo que é elemento orgânico que fica legal desidratado eu já queimei testando já casca de tudo quanto é fruta tem umas que dá certo tem umas que dá errado já queimei por exemplo casca de melancia não dá certo porque ela desidrata mal ela é muito rica em água ela desidrata mal e a diferença por que que usar o desidratado e quando você testar vamos dar um exemplo da hortelã vai se eu colocar a folha da hortelã natural sem desidratar o defumador e eu colocar ela desidratada quais são os prós e contras primeiro que é a dificuldade em produzir fumaça quando ela está hidratada ela vai dar uma cozinhada antes de virar basicamente ela vai ferver os líquidos dela ali dentro os líquidos que estão presos na folha não sei se você já viu que é uma técnica até de sobrevivência na selva sei lá você faz uma fogueirinha e coloca a folha fresca para alimentar aquela fogueira que vai subir um fumaceiro branco bizarro tá entendi é um fumaceiro branco e denso então ele vai subir e vão te achar lá no meio do matagal por que? porque ele está cozinhando por pouco tempo é muito rápido esse processo mas ele produz muita fumaça ele está cozinhando aquela folha que ainda está rica em água para depois alcançar ela depois secar ela e depois secar produzir outro tipo de fumaça quando você quem mandou alguma coisa que está ainda muito cheia muito rica em líquidos o aroma assim eu não sei não saberia usar uma palavra técnica para isso tá mas o aroma produzido ali é quase que um aroma de incêndio por mais que aquele elemento seja aromático porque está acontecendo eu não sei o nome técnico da troca da troca química que está acontecendo ali eu vou para o não técnico tipo fritando ali a folha você está dando uma fritadinha na folha uma cozida na folha e aquela fumaça produzida ali ela dissipa mal e eu acho que ela não atende o que você está esperando dela eu cheguei a ver até a a gordura não é gordura resíduos um resíduo até pingar de repente você vê que suja bem às vezes cai no drink esse é um problema de queimar coisas que não estão secas às vezes você vê aqueles defumadores de caninho aqueles defumadores de revolvinho que é o que mais trava o moinho isso acontece bastante às vezes o pessoal o que eu já vi uma vez ah eu não sei se a pessoa queimou alguma coisa que inclusive tinha uma ele deu uma colheradinha de açúcar mascavo por cima nossa cara ele criou um caramelo um vidro e aquilo vira uma crosta ali que não sai mais é ele vitrificou ali o treco eu acredito que aquele deformador lá que ele usou foi perca total depois daquilo é porque o vídeo terminava ali eu vi ele colocando um açúcarzinho assim e eu falei nossa então tem um pouco de cara é que eu estou até com medo de soar chatão da parte técnica mas tipo assim é entender a física do ingrediente que você está usando é porque sei lá tem coisa que quando queima esfarela tem coisa que quando queima retrai fica um carvãozinho tem coisa que quando queima ele desintegra totalmente então dá uma tentar compreender como aquele aquele elemento degrada vai te ajudar a prever o resultado final então você falou da folha e cai até no rolê da curiosidade eu acho que a gente já jogou o cardamomo se a gente abrir ele e ver o que aconteceu é entendeu rolê de curiosidade é isso você vê que aqui você tem a gente tem aqui ele queimado por fora mas talvez se a gente abrir temos uma vaguinha que dá pra usar e como é que ficaria se eu tivesse queimado então assim o rolê de eu acho que é o Bruno entusiasta que você se mantém até hoje de curioso e não ficar satisfeito com o primeiro resultado e falar cara como é que seria se eu queimasse ele aberto em relação a ele fechado eu não consigo entender dessa forma essa explicação sua mas respondendo mais objetivamente sem tanta chatice técnica eu recomendaria tipo queimar elementos bem secos e desidratados que combinem com os ingredientes do coquetel eu estou tentando lembrar então por exemplo esse coquetel que o Fernando ganhou o Rabo de Galo ele tinha eu não lembro exatamente se tinha alguma coisa que se tinha um shrub que já tinha uma astricidade ali no Rabo de Galo mas eu lembro que a folha do limoeiro conversava lindamente com os ingredientes do Rabo de Galo dele e aí ele criou um elemento estético que conversava com as pretensões de sabor do coquetel que ele tinha como objetivo e ganhou a competição então basicamente em vez de a gente falar assim quais elementos são legais quais não são certifique-se que ele seja orgânico e esteja bem desidratado essa é a primeira recomendação e a segunda é que ele tenha alguma coisa para conversar para convergir com um ingrediente que já está no coquetel aí a chance de errar é muito pouca mas também faz teste com o fora da casinha entendeu sei lá o meu coquetel não tem nada que lembre cardamom mas eu vou queimar cardamom tá bom talvez porque existem existem a caramba como é que chama quando você quer fazer uma paridade de sabor harmonização quando você vai fazer uma harmonização por semelhança e harmonização por contraste então sei lá isso muito em culinária às vezes quando você vê uma comida muito gordurosa o pessoal não pinga limão naquela comida gordura a gordura e o ácido são totalmente contrastantes só que eles juntos criam uma harmonia maravilhosa e tem a harmonia por semelhança só na coquetelaria sei lá você usar um bitter floral em um dry martini ou um bitter herbáceo em um dry martini tá é uma complexidade é uma paridade por semelhança mas se eu falar assim ah fala para defumar com um ingrediente que já consta no coquetel aí eu estou limitando a tua credibilidade pela harmonização por contraste não por semelhança sim então por semelhança é se tem no coquetel por semelhança seria por semelhança sim sim mas se você for o gênio da criação vai diferente você vai criar um por contraste legal e é mais difícil criar harmonização por contraste e eu acho mais desafiador legal e eu queria aproveitar até essa deixa que você deu mencionando o concurso rápido de galo para dar parabéns para o Fernando pela vitória parabéns muito bacana puta eu queria ter provado o coquetel dele eu estava lá muita gente que nessa hora ali ser um jurado para ver como é toda vez que eu vejo competições assim a gente fica assim cara puta como eu queria provar esse trecho para quem não conhece ou não sabe existe o concurso nacional Rabo de Galo que foi criado ali pelo saudoso mestre Derivan que infelizmente nos deixou recentemente e que levou o Rabo de Galo com muitos outros esforços de todo o ambiente cenário da coquetelaria brasileira a ser um coquetel reconhecido internacionalmente pela Iba então esse concurso acontece então foi uma baita perda mas a gente fica aí também eu tenho um convite para o Fernando vir aqui no nosso podcast e fazer o Rabo de Galo dele fazer esse Rabo de Galo campeão aí com o Nebia usando o Nebia usando a folha de limoeiro vai ser legal de repente você até vem junto para degustar para poder ver como foi é nem que eu fico aqui no cantinho mas sobrando um Rabo de Galo eu tomo senta aí na mesa para a gente ver como que foi esse sabor do coquetel e Bruno eu queria saber de você também para onde você acha e agora para onde vai ali na pegada de deformação está no início pode ser mais explorado em relação a bares a gente sabe que São Paulo sempre chega muita coisa rápido e chega primeiro e é muito fácil a galera aderir mas quando a gente fala do Brasil tem muita informação que demora para chegar não só produto mas a parte técnica as tendências elas levam um pouco mais de tempo e a gente aqui lida com bartenders do Brasil todo então eu queria saber a sua opinião em relação aos coquetéis defumados em que fase você acha que nós estamos a nível Brasil legal eu tive recentemente em Vitória agora no feriado agora de outubro e eu vi um bar lá com defumação e tal e eu tenho uma capacidade de medir onde o Nebia está pelas encomendas que são feitas e tal então nacionalmente eu sei que tem bastante lugar para ser explorado ainda principalmente no norte no norte do país e aí é basicamente tipo a gente como a gente é um país continental são muitos perfis de paladar diferentes mas a defumação ela é capaz de convergir de entregar um elemento de complexidade eu gosto de usar a defumação como um elemento de complexidade em um coquetel que já existe para todos os perfis e sabores então se a gente for falar assim ah legal o pessoal do sul do Brasil por ser mais frio tem uma tendência de coquetéis mais espirituosos mais alcoólicos e tal que combinam com defumação x aí você vai para o nordeste que é o calor 40 graus todo dia e coquetéis que tem que ser refrescantes e frescos e tal porque não defumá-los para criar complexidade ou então tirar eles do senso comum daquilo que a gente já viu milhares de vezes mas pensando em que fase a coquetelaria de defumação o coquetel defumado está no Brasil eu acho que a gente passou do primeiro momento que é da descoberta do coquetel defumado ele já está no inconsciente coletivo da galera o pessoal já sabe o que é tem muita gente que não sabe obviamente mas não são aqueles frequentadores assíduos de bar os frequentadores assíduos de bar sabem que existe uma coisa que eu acho que aí seria até sugestão para donos de bar é que todo garçom ele é um vendedor ou deveria ser também que aquele cara que convida o cliente a experimentar novos drinks ou experimentar as novidades da carta e tal e aí por exemplo às vezes tem aquele cliente de rotina aquele cliente que já veio duas, três vezes no seu bar e que tem o coquetel dele predileto e sugerir você já provou esse teu sei lá o cara toma um negrone dele lá ou Manhattan ou tal você já experimentou uma versão defumada desse teu coquetel ou não então para aí vou fazer um para você então é convidar o cliente regular de bar a provar uma versão defumada do coquetel que ele já conhece eu acho que aí você cria aquela o despertar da primeira experiência com o coquetel defumado até para ele poder comparar o sabor de cada um sim exatamente então às vezes eu sinto que a gente é meio que passivo ao cardápio ou à escolha do cliente poucas eu vejo muito isso em restaurante e menos em bar no restaurante o garçom às vezes as pessoas também pedem mais opinião para garçom de restaurante e menos para de bar porque parece que as receitas de bar são menos sujeitas a mão do chefe personalização do que um coquetel e aí vem a gente tem falado disso até em alguns outros episódios sobre essa possibilidade de personalizar o gosto do cliente que é algo que está aumentando cada vez mais a busca tem um gap aí que nem o bartender teve horas de estudos e testes para criar a nova carta do coquetel e aí na hora de vender está preso a carta e está preso ao garçom e fala assim temos coquetéis novos tá bom ele é assim assado beleza aí só que a gente tem os coquetéis clássicos tradicionais que estão lá esquecidinhos eles estão na prateleira do clássico imutável até quase que é herético mexer num clássico porque eu sei que quando eu falo de um clássico da polêmica só que todo clássico aceita a defumação então às vezes você convidar através do bartender ou do bartender no cliente de balcão ou do garçom para o cliente que está um pouquinho mais afastado do balcão você já você gosta você gosta ele pediu um negroni ah o negroni é o teu coquetel favorito ah é um dos meus coquetéis favoritos já aprovou a versão dele defumada a gente tem defumador na casa poxa não pô legal eu posso acabar fidelizando esse cliente para sempre pô é só lá foi lá que eu descobri o coquetel defumado a primeira vez e a gente pode defumar além dos coquetéis espíritos à parte assim o que que vai bem com defumação você comentou o uísque defumar o ingrediente né é tipo ao invés de defumar o coquetel pronto pô eu tenho um uísque uma cachaça o que que dá para defumar assim além disso você me lembrou um um ingrediente que o guilhotina defuma o guilhotina defuma um xarope é um xarope de xaruto para um coquetel que louco então o que ele pega sabe aquela pontinha descartada do xaruto tá é você faz o corte do xaruto fica aquela aquele 1% do xaruto ali que é descartado aí eles dão uma uma trituradinha uma deschavadinha naquela ponta do xaruto defuma um xarope simples então fica aquele xarope simples em infusão com a fumaça do xaruto e aí eles reservam aquele ingrediente que eles chamam de xarope de xaruto tabaco ali o xarope de tabaco sim e eles adoçam um old fashion que louco meu criatividade criatividade no máximo é o mais legal tipo assim cara eu fiz eu fiz esse treco e eu é impossível imaginar para onde a galera leva ele bacon já é usado muito a questão do bacon é cuidar para que ele não que a gordura dele que é infinita não prejudique não escorra para o coquetel lá embaixo é que aí vem do que você ensinou no início até da chama também está distante pegar mais o calor porque por mais que a gente ache que aquele bacon está seco ele ainda tem gordura é infinito o treco mas você falou de defumar o ingrediente defumar já o espírito cara tem tanta gente fazendo uns negócios tão brilhantes eu vi que nem aquela ideia que eu falei com aquele influenciador lá de whisky ele para você dar um toque sabe o que é muito comum no mundo do whisky é você ouvir um influenciador falando maravilhosamente bem dele e o cara vai lá e fala assim notas daquilo 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 20 notas eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar parte desse whisky e vou dar uma personalizada nele aí você pode personalizar com infusão que é o que 90% da galera faz por que não personalizar com fumaça de alguma coisa defumar aquele whisky então com whisky com ingrediente com ingrediente que eu chamo que eu digo é sei lá um preparo um pre-batch você defumar um pre-batch de alguma coisa ou então já deixar um negrone defumado ali no pre-batch infusionando infusionando em fumaça e agravando acentuando aquele aroma aquele sabor cuidando para não saturar obviamente inclusive eu acho que é uma coisa que o pessoal pode estar se perguntando que eu estou degustando meu negrone aqui cheguei já mais da metade dele e o mais louco é isso ainda tem o não ficou só na primeira camada então a cada gole que eu estou dando eu ainda sinto a defumação presente no coquetel tem coisa acontecendo aí é entendeu eu até achei que ah tá beleza eu vou tomar tem gosto que tenho estou sentindo um paladar diferente legal quando eu tiver já mais no final sumiu não tipo cada golinho que eu estou dando eu consigo sentir que é um negrone defumado diferente de um negrone tradicional essa técnica que eu usei no teu é a de defumação intensa então ele interagiu com todo o líquido esse daqui eu fiz com a técnica de interação moderada que eu interagi só com a superfície do líquido então o seu tá mais defumado que o meu embora o meu ainda perceba porque aqui eu interagio com a superfície do líquido apenas o teu com o líquido completo mas persiste porque uma vez que interagiu com o líquido que foi fixado com a gordura tá lá legal Bruno muito bom legal né que bom um brinde adorei saúde um brinde cheers muito feliz com a sua vinda eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pra galera foi na verdade assim é final entre aspas porque o assunto é tão rico que eu acho que vai ter que ter mais conteúdo e mais parte 2 ali eu fiquei impressionado com a quantidade de temas que a gente consegue abordar isso que nós fizemos só dois coquetéis e com duas ou três especiarias então eu até queria deixar aberto pra você voltar mais vezes e poder trazer mais especiarias mais combinações na prática pra galera poder assistir se você quiser deixar um recado pessoal tá à vontade agradecer pelo convite valeu obrigado mesmo primeira vez que eu tô fazendo um podcast então gostou muito legal pode me chamar mais quem quiser me chamar pra outros aí já sei como é que funciona aqui e ó que ele pegou toda a parte técnica aqui erro de som test de produção e desce fio troca computador aqui é na raça já sei como é que funciona aqui esse ambiente de audiovisual audiovisual já sei como é que é já tô experiente já vou colocar no meu linkedin de podcast agradecer essa possibilidade e do ponto de vista de recado final acho que a gente falou bastante de defumação gostaria assim acho que até uma coisa que me toca muito e é um assunto uma coisa que me preocupa que é basicamente consumo de álcool legal porque embora a gente fala de defumação e trazer novas camadas de complexidade de sabor pra coquetelaria eu costumo ser muito conservador no conteúdo que eu produzo em não tratar a coquetelaria ou a produção de conteúdo de coquetelaria como algo que seja infantilizado ou que seja divertido por ser divertido é um cuidado que eu tenho porque é um é um é um assunto sério grave tem tem assuntos sei lá pessoas que passaram por problemas de família com consumo de álcool só que o álcool não é um vilão por si só ele não é como aliás ele é ele é um um elemento de celebração a bebida alcoólica é pra ser celebrada ela é embora ela mude o teu estado mas ela muda o teu estado em sabendo consumir é pro lado alegre da celebração celebrar a vida comemorações e tal então as vezes quem produz conteúdo pro instagram e tal as vezes eu vejo uma produção de conteúdo estimulando falando de pra viralizar pra viralizar aí tinha alguns bordões de que usam uma sala de ficar loucão pra chapar o coco e não sei o que e isso me preocupa gravemente faz sentido muito então mas porque alcança um público jovem e todo o seu trabalho se a gente viu aqui o tempo que a gente ficou nesse podcast falando sobre uma técnica específica em um ponto da coquetelaria assim é todo um trabalho dedicação e estudo que você traz como todos vários outros profissionais hoje em dia no mercado que defendem e acho cada vez mais importante a gente falar também sobre isso igual você está levantando aqui a gente apreciar o drink é então cara é todo um trabalho não é pra você tomar isso aqui você vê eu ainda estou conversando com você curtindo esse momento exatamente curtindo cada gole cada troca de ideia a situação especial apreciar não preciso terminar aqui você já correr a gente já fazer outro nem terminar o primeiro já está pensando no segundo eu acho que foi bacana você trazer é uma preocupação legítima porque levar também para o lado do perigoso não é a intenção a intenção é beber menos e beber melhor sabe então a gente está falando de tanto de técnica e de como usar melhor um recurso usar melhor um elemento falar sobre pareamento de sabor harmonização por contraste por semelhança para chegar lá e virar um shotão é injusto até com todo o trabalho entendeu então às vezes sei lá às vezes você toma todo esse cuidado da sutileza dos ingredientes para você servir um coquetel para o cara e o cara outro sabe não é esse não é esse o propósito o propósito é que trate a bebida alcoólica como uma preciosidade que precisa ser degustada celebrada no sentido de de você desvendar o que está ali no coquetel entendeu então é tratar a bebida alcoólica o coquetel como um elemento de celebração aproveitar beber menos porém beber melhor e às vezes até tá será que eu devo comprar aquele whisky lá aquele conhaque caro para burro para gastar tanto numa bebida mais sofisticada sendo que eu vou é álcool do mesmo jeito cara vale muito a pena se dar uma investida numa bebida um pouquinho mais sofisticada porque o retorno que ela vai te dar de prazer de paladar é outro e é o que a coquetelaria promove é paladar não é reação alcoólica no teu corpo então é assim usar tudo que a gente está falando de técnica e de cuidado com preparos para que você beba melhor sem beber mais e para quem quiser reforçando você já passou mas eu acho legal para quem quiser acompanhar o seu trabalho gostou do seu da sua experiência em coquetelaria e quer aprender mais quer acompanhar qual que é a sua rede especial a minha rede é no instagram basicamente é arroba manual de coquetelaria você encontra no instagram é um espaço onde eu dou dicas de receitas coquetelaria alguma coisinha de parte técnica e onde você eu dou também dicas de como usar o Nebia de Firelands eficaz algumas receitas de defumação então você encontra muita coisa lá encontra muita coisa aqui na bartender store também o Nebia está aqui para o Brasil inteiro então a gente está criando o conteúdo para que tenha lá e que tenha aqui quando a gente estiver pensando no que fazer ou então destravar aquele bloqueio criativo vai ter conteúdo aqui vai ter conteúdo lá então no instagram manual de coquetelaria tá aí obrigado Bruno mais uma vez por ter vindo eu que agradeço muito feliz e obrigado para você pela sua audiência que assistiu até agora aqui com a gente se você quiser adquirir o seu defumador Nebia do manual de coquetelaria só acessar o site da bartender store visitar nossas lojas tem a sua disposição facinho para você receber e já preparar aí no final de semana os seus coquetéis defumados ficou aqui com o Bruno a gente vai continuar um pouquinho o bate-papo para terminar o coquetel e você ficar por aí com um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia bons drinks e aí